Não esperaste por mim Por minha decisão Mas vestindo-se da frage Mãe, minha de Deus Tu não esperaste por mim Aclamar por ti Mas estou ouvindo sua voz Chamando-me Eternamente grato A ti Eternamente grato Pela cruz Eternamente grato Senhor a ti Sim, venho Buscou e salvou O pecador Tu não tinhas que morrer No calvário Mas morreu para Teu amor por mim Tantinhas que recebi Tais feridas Tais feridas Eternamente grato Eternamente grato Eternamente grato Eternamente grato Eternamente grato Pela cruz Eternamente grato Senhor a ti Sim, sim, sim Sim, sim Sim, venho Eternamente grato Eternamente grato Eternamente grato